Fala galera, beleza? Isona Games galera trazendo mais um vídeo E hoje galera, estou trazendo aqui para vocês Mais um vídeo aí de Need Nice Club Los Angeles E dessa vez a gente terminou As nossas corridas de série no último episódio E liberou Uma quest para ir Numa nova garagem Que vai ter lá Lá embaixo Então estou seguindo lá Vou fazer esse play run Sem corte para vocês Verem aí a parte da história E tal, tudo mais E é isso aí galera Vou ver também o que eu tenho na garagem Se eu tenho algum carro interessante Que eu vou Que eu posso vender E tentar comprar um carro novo Vamos ver se a gente consegue alguma boa grana Para comprar o nosso carro Que eu estou querendo jogar Querendo jogar com aquele carro O problema é que eu tenho que ter Opa Policinha Vamos dar reduzidinha Vamos na calma Policinha é maroto Cara, tem que tomar cuidado Senão eles vêm pentelhar a gente Vamos quebrar aqui na moral Já que ele vai para o mesmo lugar que a gente vai Então vamos vir aqui na manhã Velocidade de patrulha Vamos até botar a câmera por dentro Tem gente que gosta da câmera por dentro Eu até gosto também Mas só quando é jogo de simulação Jogo de corrida assim Eu não consigo jogar Não é que eu não goste É que eu não consigo jogar Ali ó Mas é bem legal cara O amortecedor do carro ali Ele é bem legalzinho Beleza Vamos deixar na static de novo Que é a que eu gosto mais E aqui ó A garagem que mandaram a gente vir Vamos lá Beleza Beleza, então era essa garagem aqui Que o carinha estava falando E bem, o que a gente tem aqui cara A gente temos aí O Camaro Temos esse SL aqui Eu vou vender ele já Vamos vender esse carro aqui Eu não gosto dele Deixa eu ver Eu vou vender Eu vou vender esse aqui também cara Vou vender este 13 mil Eu vou deixar o Camaro Porque o Camaro Ele é um carro Muscle E talvez a gente pode precisar E vamos aqui em Veículo A venda Vamos ver os veículos A venda E cara Aqui tem bastante carros legais Para a gente comprar E a gente vamos tentar Comprar o nosso carro Eu estou querendo muito Jogar com ele Tem bastante carro Aqui tem Tem motocas As motocas são boas Correm muito as motocas Mas eu vou deixar as motocas Para correr depois Porque é isso aí As quest das motos Ainda não foram liberadas Então não adianta muito comprar E está aqui cara O carro que eu queria comprar muito Que é Deixa eu confirmar Aqui mesmo cara Deixa eu ver aqui É isso mesmo cara Cobalt aqui SS Ele é muito zica cara Eu joguei com ele No Need for Speed Most Wanted Que é um dos iniciais Que você pode pegar Joguei também Aqui no Midnight Club Na minha conta principal E olha cara O carro muito show Muito bonito Ele já vem meio bonitinho De início E aí Cara show de bola Todo azulzão Mas cara Só azulzão Não conta Cara eu tenho dinheiro A roda ainda Achei que o carro Era mais caro Precisava nem ter vendido O outro lá Bem Então vamos aqui Em Customize Veículo Vamos Em Performance Agora finalmente Cara Performance zica Aqui ó Vou habilitar o Nitro Que é bom a gente ter Nitro Beleza Deixa eu ver O que mais dá para fazer Ó Dá para colocar um Um Uns Uns Pneus E exaustão Deixa eu ver O que mais dá para mexer Aqui Olha legal Dá para deixar É só isso aqui mesmo Deixa o carro na classe C Bem legal E cara Dá para se mudar Aqui ó A marca que eu falei Aqui ó Desce esportes Aqui ó Tem da Pex Vamos deixar da Pex Que é da nossa Aqui até que ser nós Veio Nós é nós Apesar que eu gosto Bastante do símbolo Da Vamos deixar a Pirelli Eu gosto bastante Do símbolo da DC Cara Da DC É um símbolo Dele é bem legal Esse aqui não muda em nada Se não me engano Deixa eu ver aqui A ver se vai mudar Alguma coisa Só Ostentação mesmo Não muda nada Você pode trocar Aqui a vontade Não vai mudar E é isso aí galera É Vamos aqui Encomendar O carro já está Tunadinho Tem aqui O Paint Shop Dá para a gente mudar a cor Não sei se a gente vai mudar A cor do carro Cara Não Espera aí Vamos Vamos ver aqui O que a gente pode achar Em vinil Vamos arrumar o vinil Agora aqui é só Personalização Galera Que é uma coisa aí Que eu estou devendo Para trazer para vocês Vamos ver aqui Tem Vários modelos Olha só que zica Cara Bem Louco Você paga Acho que é Mil pila Para liberar Os adesivos E depois Ele fica sempre liberado Esse aqui é o mesmo adesivo Que tinha do outro lado Vamos dar uma olhada Aqui nos outros adesivos Olha que ele está lentão Para carregar O PC está O videogame está chorando Olha esse aqui Ficou zica Também ficou legal Dá para você personalizar Também os seus Olha esse aqui Muito show Show de bola Dá para você personalizar Também os seus Adesivos Para ficar mais Bolado ainda Vamos ver aqui Vou mostrar todos Acho que não tem muitos A intenção é mais Modificar Olha como é que demora Esse aqui é Ficou legal Também Olha o DC Sports Esse aqui é bem legal Eu usava no meu Nissan 350Z Fica muito show Olha só Tem aqui da caveirinha Bem louco O da hora desse Da caveirinha aqui Você pode tirar Esse layer branco E deixar na cor do carro Fica nice também Tem da dub Deixa eu ver aqui Uns mais interessantes Para não demorar tanto O da dub ficou zica Tem esse da dub 2 Que ele é tipo A cidade Bem louco também Deixa eu ver aqui Um legal Tem esses fade aqui Também que é interessantinho Só que tem que tirar O O bud dele Essa cor de base De fundo Que ficou feio Mas tem flags Tem de corrida De corrida legal Para você colocar Num carro moscow Eu coloquei num carro moscow Fica muito zica Show de bola Nossa Que nostalgia Deixa eu ver aqui Tem o Ninja Nightclub Tem da Momo Tem motor rede Vamos ver aqui O mais legalzinho Tem punk Corrida flags Tem esses de fogo O de fogo é meio esquisito É legal Mas é esquisitão Deixa eu ver aqui Tem caveira Spider webs Deixa eu ver Esse aqui Ó Bagulho tipo Monstrão Tem o tribalzinho Deixa eu ver o tribal Tribal é É ziquinha também Só mudar a cor do carro Que ficou Uma cor meio esquisita Meio opaca Não escutou de bola Esse fade aqui Deixa eu ver qual que é Ah zoadinho Zoadinho Tem o gold aqui Tribal Deixa eu ver Acho que esse daqui É o que eu usava Cara Só que eu mudei um negócio Nele lá Para ficar bem legal Cara Deixa eu ver Se é esse mesmo Não nesse não Esse aqui ó Eu usava esse daqui Nossa É muito legal esse adesivo Só que eu modifiquei um negócio ali Nos cantos Para ficar Diferente É bem louco Cara Tem um detalhezinho aqui em cima Muito show de bola Mesmo Agora o problema é escolher Cara Não sei qual que eu escolho Tem muitos legais Cara Muitos legais Mesmo Será que eu vou escolher esse mesmo Cara Não sei Deixa eu ver Vamos lá Cara Customização é uma coisa Que eu cago muito Cara Eu sou meio chato Para customizar as coisas Eu demoro Para caramba Deixa eu ver Se é o Flames Aqui de novo O Flames no azul Ficou show Cara Ficou bem legal mesmo Deu um tom De vermelho Deixa eu ver Aquele último Com carro vermelho Vamos mudar a cor do carro Para ver se fica legal Se não Eu vou deixar esse daqui mesmo Vamos lá Cara Como eu disse Personalização Eu acho chato Tenho certeza Que muitos aí Não vão acabar gostando Do vídeo Por conta disso Aqui dá para você editar Como eu disse Você escolhe os lados Aqui para editar Mas vamos aqui Mudar a pintura Cara Aí tem que pagar 5 mil para liberar Aí tem um tipo aqui Metálico Feige Esse negócio aqui Cor primária Para colocar Do tipo de cores também Olha o preto O preto com Ah ele tem um feige Também a pintura Cara Vamos ver aqui Uma cor legal Ele mudou adesivo Ali junto Ele deixa A cor do adesivo Junto com Com o carro Cara Interessante Deixa eu ver uma cor Aqui Legal Cara Ó Essa cor aqui Ficou show Isso aqui Ficou show Ó o vermelho Nossa O vermelho Ficou apê Mano Nossa Ficou muito legal Cara Deixa eu ver Aqui mais cores Que tem Ó o rosinha Olha esse Esse vermelho Nossa Esse daqui ficou show Acho que eu vou escolher esse Nossa Cara Ficou muito op Cara Se não for vermelho Me desculpem Eu sou o daltônico Tá não Me xinguem Eu não sei se eu escolhi o preto O preto ficou bem legal Cara Também Ó Dá uma destacada Muito nice Acho que eu vou ficar com aquele Com esse meio escuro Aqui cara Vou ficar com esse mesmo Nossa O carro ficou show de bola Aqui ó Já temos um tuning Básico Não vou estender muito No tuning É do É da personalização de adesivo Que dá pra fazer muita coisa Cara Mas eu não vou estender muito não Senão vocês vão encher o saco Olha só cara Ficou Ficou nice Bem aqui temos Hidráulica Cara Uma coisa também que não tava aí rolando É Nos novos jogos né cara E olha cara Dá pra Aqui ó É Front e back Deixa eu ver Tá Cadê Ah Boleza Agora ele vai baixar todos Dá pra você colocar airbags Airbags é legal Que tipo O carro fica alto Quando você Acelera E quando você Para ele Reduz É bom Da hora pra deixar Em no raio Mas eu não vou colocar não cara Nesse carro não No raio eu coloco Ah Deixa eu ver Vamos aqui no Exterior e interior Temos Bud Aqui para mudar Vamos ver aqui ó Vamos ver um modelo aqui legal É Não Aqui não tem muita opção legal Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu vou deixar essa aqui cara Tem uns farolzinhos Tem uns farolzinhos aqui ali Beleza É Dá pra mudar aqui As luzes Não tem todas ainda liberado Vou deixar essa aqui ó Vou deixar essa aqui Também legalzinha Deixa eu ver Deixa eu ver Hoodies Ah que legal mano Aqui em cima Opa Sobe Deixa essa aqui ó Que tá mais Mais insano Intercooler Acho que eu vou tirar Ah não Ele já fica sem intercooler Nesse 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 Bud Beleza Vamos pro lado aqui Esse aqui ó Dá pra mudar Todo O Bud Do carro Ele fica Bem agressivão Só que ele fica sem aerofólio E eu adoro aerofólio Então Não E fora que não tá desbloqueado Não tá desbloqueado ainda Deixa eu ver Aqui tem uns modelos De 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 rodas Cara Tem muita roda Esse aqui vai dar trabalho Calma aí Deixa eu ver aqui Nossa Tem uma marca Mano Olha Esse aqui é Muito nice Cara Tem esse Acho que eu vou deixar Esse da Kong Mano Ele tem esse detalhezinho ali Deixa eu ver Vamos ver aqui mais carros Ou esse aqui ó Esse aqui fica pampa hein Nossa mano Tem uns carros de low ride aqui ó Bem ó O que eu gostei foi esse aqui ó Cadê É SDS7 aqui ó Mas bora ver Tem outros modelos aqui cara ó Material pentes Deixa eu ver a rins Aqui ó Aqui ó Nossa cara Tem muita roda Pra mexer Nossa Essa aqui ó Não não Nem vejo mais cara Essa roda aqui É OP Bem Vamos aqui em materiais Ó Dá pra deixar Modo paint né Que é mais colado Dá pra deixar cromadão Bruxete Que é tipo borrado Vamos mudar a cor aqui ó Ó Deixa eu ver Isso aqui azul Não Deixa a roda toda azul Isso aqui dá pra deixar vermelho cara Fica nice hein Nem sei se isso é vermelho cara Mas eu vou fingir que é vermelho Beleza Vou deixar essa cor aqui Deixa eu ver qual cor Fica legal Ó O cromadinho Fica zica hein É O cromadinho Ficou zica Bem Deixa eu ver Esse aqui então Ó Nossa velho É muita personalização Zica cara Ó Dá pra deixar aqui O azul Deixa eu ver Esse coque Fica melhor Ó Deixa o cromadão Também Vai ficar brilhando Fica melhor Dá pra mudar aqui O leap cara Qual que fica melhor Com vermelho junto Nossa velho Olha só Que show cara Acho que vai pra cá Cadê Vou deixar o mesmo tom Daquele vermelho ali Esse aqui ó Ó Ó o paint Como que fica Vermelhão Ó Nossa mano A roda ficou show de bola Nossa adorei Ficou muito zica Essa roda cara Dimensões Dá pra aumentar aqui As dimensões É De É Separados Mas eu vou mudar Todas aqui ó Ó Nossa Rodãozica Ficou Rodãozica Não Mas eu não gosto De rodar muito grande Cara Vamos deixar Mais ou menos O aro 20 Já tá legal Aqui é o tamanho Da roda né Deixar fininha Não Aumenta mais um pouquinho Aí ó Tá bom Show de bola Beleza Ah Esse aqui é o Amortecidor Não cara Dá pra mexer Mais Dá pra deixar Mais rebaixado O carro Cara Vamos aí Pra deixar Esse carro Mais rebaixado Calma aí Essa roda Tá muito grande Deixa eu diminuir Um pouco Essa roda O carro tá alto Ainda Cara Tô achando O carro alto Vamos lá Vamos lá Deixa esse carro Rebaixadão Mano Cara Eu não tava Será que esse aqui Eu não quero mudar Eu não quero rebaixar Mas Tá bom Cara Então vamos deixar Ele é mais ou menos Assim Não 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 Eu quero aumentar O aro Deixar o aro Vintão Deixar o pneuzinho Fininho Beleza Cara Vai ficar assim mesmo Eu não sei o que aconteceu Que tá Que o carro tá Não tá querendo rebaixar mais Beleza Deixa eu ver Rodas Aqui A marca da roda Dá pra você botar a marca na roda Também Você liga Estilizando aqui Zica Zica demais Esse aqui é legal Pra botar no Snow Rider Fica muito legal Nossa Esse aqui é a Roma Performance Esse aqui é tão caro Cara Não sei se eu deixo Esse daqui Com a listrinha Ou se eu deixo Só esse aqui Qual que eu deixo Com a listrinha Fica um destaque legal Cara Deixa eu ver Com a listrinha Beleza Breaks Vamos arrumar o Breaks Dá pra arrumar o Breaks Também Nossa Tinha até esquecido Isso aqui É muita personalização Dá pra deixar o vermelhinho Ali Brembo Brembo Muito nice O brembozinho Da Da V do Mencer Eu não sei se dá pra mudar a cor Mas deixa eu colocar Esse aqui Esse que eu gostei Ficou vermelho Deixa eu ver se dá pra mudar É não dá cara É só o da roda que muda Nossa Muito legal cara Ah aqui dá pra mudar a cor aqui de dentro Do interior velho Neon No interior Óbvio Cor do neon Vai ser azulzão Show Dá um azul mais dark mesmo Aqui ó Também azulzão Show de bola Essa cor aqui ó Também vai ser azulzão O carro todo azul mano Apesar que o carro tem um dos detalhes vermelho né Cara Ó Azulzão zica Deixa eu ver se o vermelho vai ficar melhor lá Aquele vermelhão Tem o preto aqui ó Também que daria pra deixar É mas o carro vermelho aqui por dentro Ficou escroto hein mano Acho que eu vou deixar esse preto mesmo cara O preto fica legal E na segunda cor aqui do interior A gente pode deixar outra cor né Deixa eu ver se o vermelho vai ficar legal Deu uma diferenciadinha aqui Mais ou menos Vem vamos deixar Mas tem mais cor pra mexer né cara Deixar aqui mesmo Essa cor Nossa tem muita cor pra mexer Ó o banco O banco eu vou deixar vermelhão também ó Show Tem mais aqui ó Ah tem aqui ó Esse aqui vai ser azul ó Nossa ficou nice cara Interiorzinho aí ó Do carro Dá pra mudar o volante também se não me engano Eu acho Nossa ficou louco cara Aí ó Dá pra mudar o volante cara Essa direção Essa direção eu sparko aqui Véia Tem uma outra direção lá embaixo Que é louca Mas vou deixar esse da momo aqui ó Que fica nice Deixa eu ver Aí não dá pra mudar aqui Negócio eu não liberei ainda Ó dá pra mudar o banco cara Vou mudar o banco aqui Zika Racetech Ou deixar esse da momo aqui hein Acho que vou deixar esse da momo aqui ó Boladão Deixa eu ver o que mais aqui tem ó Ah tem a traseira do carro né cara Importante mexer isso aqui Deixa eu ver aqui O nice Acho que vou deixar esse aqui ó Fica mais legal Spoiler Ah moleque Spoiler é o que eu mais adoro de mexer Véio Ó Esse aqui em carbono Ficou ligado hein Acho que vou deixar esse aqui Muito nice A espalha já mexer Foi mal A luzinha de trás Vou deixar esse aqui ó Chapa house Opa Volta Exaustor Ó Esse aqui ficou esquisitão Véio Vou deixar esse esquisitão mesmo Fiz Só pra ostentar Licença plates Dá pra mudar Ah Ah O número Qual que é o número que eu vou colocar Véio Sei lá velho Vou deixar esse aqui mesmo Vou mexer nessa parada não Eu não perdi muito tempo Agora tem extra aqui Ah neon velho Neon no carro mano Carro sem neon Pra mim não é carro Ó Dá pra deixar o neon azul Que eu adoro velho Os carros sempre tem o neon azul Mas dá pra deixar o vermelho Também vamos ver se o vermelho Vai ficar legal Ah não dá pra ver cara Vamos deixar o azulzão Deixar esse azul aqui mesmo Ah dá pra mudar a cor da tinta aqui do carro Deixa eu ver se esse azul escuro fica legal Opacidade Não cara Fica muito zoado Deixar isso É Full aqui Mudar o preto Cadê o pretão Aí show E é isso aí galera O carro ficou zica cara Sai de tem side aqui Nossa tem muita coisa pra mudar mesmo Aqui tem asinha Ó a lateral Sainha né Deixa eu ver qual sai eu escolho Esse aqui tem um detalhezinho bacana Vou deixar esse aqui mesmo Doors A porta abre assim E ó Nossa mano Ó É Vai ser assim cara Ó Fez demais velho Eita aí cara O carro todo tunadão Nossa velho Ficou zica cara Mas Toda essa personalização Vai pro saco Porque Eu não tenho dinheiro velho Nossa Que perca de tempo cara Mas o carro tinha ficado muito show cara Nossa mano Que louco cara Deixa eu até Não mano Vou ver aqui Que dá pra me tirar Deixa eu ver Que eu consigo tirar aqui cara Eu gastei dinheiro com personalização né cara Poxa Nossa Os breaks Tão o olho da cara mano Se eu tirar o break Acho que já paga já né Mas aquele break Lese Bem Então vou tirar o Calma aí Calma aí Deixa eu remover esse daqui Esse item Que é o O break Depois eu compro ele cara Que é o da rodinha aqui ó O freio Nossa Ele deu uma Opacada na roda A roda Tava muito louco Fazer a diferença Beleza Vamos ver aqui Ah não tem o carro mais pra vender né Bem vamos fazer corrida Mais pra frente aí E terminar de editar o carro né cara Bem vamos sair aqui da Da garagem Esse episódio vai ser só toninho mano Falando da hidráulica ali Nossa Esse neon ficou meio opaco né O que aconteceu com o neon E o carro tá altão cara Deixa eu chegar mais na luz aqui Pra mim ver É ó Ó Ó Ah moleque Uhul É isso aqui cara Isso aqui que é Que é zoeira velho No online a galera Fazer a competição De quem pulava mais Aqui Ó Vamos ver se eu ainda manjo É bem louco Cara E tipo Tem como você deixar É De cada lado né Subir só um A frente pra trás Ou pro lado Pro outro Bem legal cara A hidráulica do jogo Ih cara Nossa O carro ficou zica mano Ó Sem dúvida Descendo os meus carros favoritos Pra iniciar a competição Eita poxa Policinha Bem vamos dar uma fuguinha Na polícia aqui Antes de De fechar O vídeo então Vem cá então Policinha Eu tô de carro novo Vem cá eu tô de carro novo Esse carro aqui A gente vai personalizando Bastante cara Ó Moleque Mano mano Que zica cara Que nostalgia Policinha aqui na bota Vamos entrar Show Eu tenho que instalar Os 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 poderes nele Que eu esqueci Tem que instalar Os poderes nele Vamos lá cara Policinha tá na cola Nossa Fechado Ferreu Ferrou Aqui ó A polícia fazendo ali O cerco Já entrei aqui por dentro Do estacionamento Dá um balão aqui neles Opa opa Ó o baile Que vocês estão tomando Vamos embora Vamos embora fi Vamos entrar no esgoto ali ó Bora lá Bora lá Por aqui ó Vocês não me pegam mais não fi Pega mais não fi ó Carrinho zica da balada Cara E aqui ó Dá uma pula aqui ó Uou Show de bola Então galera É isso daí Vou dar uma fuga aqui na polícia Em off mesmo Uou Nossa Arrebentei eu com o carro Vou Terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Se inscreva aí no canal É Se gostou também Deixa o like aí Favorito E Qualquer coisa Deixem nos comentários Beleza Um Nossa Que 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 fez Ó Nossa Policinha E fui preso É isso aí galera Um abraço a todos E valeu Tchau É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri